Em Governador Valadares, a polícia continua as buscas para encontrar a Nalice Ramos de Oliveira, de 50 anos. Hoje à tarde, os policiais procuraram pela mulher no bairro Santa Rita. O repórter Miguel Brás tem outros detalhes. Miguel, você esteve no local, acompanhou tudo. Boa noite para você. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Exatamente as buscas começaram por volta das três e meia e terminaram por volta das seis horas. Como foi dito, a Nalice Ramos de Oliveira, de 50 anos, ainda é procurada pela polícia e pelos militares do Corpo de Bombeiros. A polícia civil informou que os trabalhos de hoje fazem parte das investigações acerca do desaparecimento da auxiliar de serviços gerais. As ações também contaram com o apoio de um cão farejador. E de acordo com a polícia civil, mais uma pessoa suspeita de participação no sumiço da mulher foi presa no início da noite desta segunda-feira. A prisão do homem ocorreu no bairro Castanheiras, aqui mesmo em Governador Valadares. De acordo com a polícia, é um homem de 28 anos que apresentava várias queimaduras pelo corpo. Ele disse para a polícia que havia contratado um guincho para levar um automóvel a um local. Como foi noticiado, ontem, um carro carbonizado foi encontrado às margens da BR-381, próximo ao bairro Turmalina. Mas ainda não é possível afirmar se realmente é o carro utilizado no sequestro de Nalice. A polícia civil faz apelo para a população caso tenha alguma notícia que leve ao paradeiro da mulher que possa ser repassada. E a polícia ainda afirmou que as investigações continuam, né? E o segundo suspeito de participação já está preso. Saulo Bernardo. Só lembrando, então, que a polícia civil deve continuar as buscas amanhã, quarta-feira. E hoje as buscas se encerraram há pouco. Eram realizadas em duas ilhas, próximo ao bairro Santa Rita. Você vê imagens da polícia civil e do corpo de bombeiros desse barco à procura de Annalice Ramos Oliveira, que está desaparecida desde a última sexta-feira aqui em Governador Valadares. Amanhã, no Balanço Geral, as informações completas sobre esse caso.